Manoel David Afonso, mais conhecido como Aripapel, nascido 3 de março de 1994, é um futebolista angolano que joga na posição de médio. Actualmente ele joga no A.L. Akdar S. Senna Primeira Liga do Futebol Lábia. A sua trajetória Aripapel foi formado no clube 1º de agosto da cidade de Luanda e desde o ano 2012 se desenvolve de forma profissional neste clube. Em pouco tempo se tornou uma das peças-chaves da equipa, ajudando a equipe a ser campeã no Girabola e Taça de Angola em 2016. No dia 6 de novembro de 2016, pediu para deixar o clube militar. Formado nas escolas do 1º de agosto, saiu como o segundo melhor marcador do Girabolas AAP 2016 com 12 golos marcados, contribuindo para a conquista do campeonato de futebol angolano. Bobó vem na recolha de bola e na borda de violência. Acredita o conglês, grande passo para Aripapel, vai tricotar, passou Aripapel, caiu, grande penalidade no 11 de novembro, grande penalidade Aripapel. Bobó cavalgou, depois fez um passo rasgado na diagonal interior. Olha, só foi daí Aripapel a partir em risco ao seu adversário. Ele sorriu e ele corre. A Aripapel já autorizou. Parcou, atirou. Aripapel golo. 1º de agosto e uma dedicatória especial de Aripapel. Deu uma de bruna. 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 Aripapel, na época de 2016 Aripapel, foi vendido para o Sport FC de Portugal, onde começou a jogar na equipe B do mesmo clube onde não teve muitos destaques. Já em 2017 ele foi emprestado para o Morreirense FC de Portugal para jogar na primeira liga de futebol português, onde ele não conseguiu se adaptar no sistema de jogo do clube. No final da temporada, ele volta para o Sporting, onde depois de duas temporadas ele volta para o antigo clube de formação 1º de agosto a custo zero. Na época de 2020 ele foi vendido para o Ismaili SC do Egipto, onde fez uma temporada e depois foi emprestada para o Aeli Akdar SC da Líbia, onde ele joga atualmente o avançado angolano Ari Papel foi premiado com a bota de ouro de melhor marcador da temporada na 1ª Liga da Líbia ao serviço do Aeli Akdar SC, com isso, Ari Papel tornou-se também o primeiro futebolista internacional angolano a conseguir, tal feito na Líbia após ter estado na época 2021-22 no topo da lista dos melhores marcadores com 11 gols. Seleção Nacional de Angola Ari Papel foi convocado pela primeira vez pela seleção angolana de futebol para as partidas contra Senegal e Uganda no grupo J da 2ª rodada de classificação da CAF para a Copa do Mundo FIFA de 2014. No primeiro jogo dessa dupla a jornada permaneceu como suplente, no entanto, na partida contra Uganda fez sua estreia internacional ingressando no minuto 88 como substituto do dianteiro Jube, depois participou do último jogo do grupo enfrentando a seleção libanesa de futebol. Também teve participação nas duas partidas que Angola jogou contra a África do Sul na segunda rodada da classificação do CAF para a Copa do Mundo FIFA de 2018. Em janeiro de 2016 fez parte do núcleo de 23 jogadores convocados para disputar o campeonato das Nações Africanas de 2016 em Ruanda. Um neste torneio Ari e Papel marcou dois golos. Ari e Papel, em sua própria parte. E a tarde não funcionou para eles. Ari e Papel. E aí 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 Obrigado.